E fala Saiyatins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyatim O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma biografia de personagem de Dragon Ball E seguindo aqui a ordem cronológica, o próximo que aparece é o Android 19 Ou na verdade, a Android 19 E sim, tem uma curiosidade que indica que na verdade ele sempre foi ela E também uma teoria que diz que esse Android tem alguma coisa a ver com o Dr. Redo de Dragon Ball Super Hero Mas calma que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, a sua história, criação, poderes, habilidades, curiosidades, teorias e muito mais E se você quiser ver biografia sobre outros personagens, eu vou deixar a playlist aqui no comentário fixado, beleza? E lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum Falado isso, então vamos começar E então, o Android 19 teve a sua primeira aparição em Dragon Ball Z Na saga dos Androids, sendo ele a décima e nona criação do Dr. Mike Jaro E ele é um Android 100% artificial criado com base na absorção de energia E ele foi construído inicialmente para ser um assistente do Dr. Jaro Inclusive ele que fez a operação para transformar o Dr. Jaro em um Android E sendo ele o Android mais inteligente que o Dr. Jaro já construiu E realmente dá para ver pelo suporte físico que ele não é um Android de combate Mas acabou que ele foi modificado emergencialmente Já que o Dr. Jaro não poderia contar com os Androids 16, 17 e 18 Já que eles são instáveis e talvez não obedeceriam as suas ordens Ao contrário do 19, que é o Android mais fiel que o Jaro possui E já que o Android 8, 16, 17, 18 e até o céu seguiu seus próprios caminhos E o único Android que seguiu todas as ordens sem questionar foi justamente o Android 19 Mas enfim, continuando sobre o Android 19 Tem muito mais coisas sobre ele em relação a sua origem e a sua criação Que é a seguinte Há muito tempo atrás a Red Ribbon teve uma missão especial de atacar uma base inimiga E nesse ataque usaram uma boneca Só que essa boneca era especial porque era uma explosão No caso o Cavalo de Troia E ao chegar lá, explodiu e acabou com a base inimiga praticamente inteira E após essa grande vitória, essa boneca foi pega como um troféu para a Red Ribbon E a partir dessa boneca, o Dr. Jaro criou o Android 19 baseado em sua imagem Então, ou seja, se o Android 19 foi criado baseado em uma boneca Então ele é uma boneca, então ele é mulher? Será? E então, eu fiquei pensando um bom tempo sobre isso E consegui chegar aqui a uma conclusão Que é a seguinte Como é que descobrimos o gênero de um ser vivo Seja pessoa, então animagem É muito fácil, porque tem o biotipo corporal Tem organismo e tem os órgãos Então, para um ser vivo é muito fácil descobrir se no caso é masculino ou feminino Entretanto, para algo material que não possui vida Aí entra outra questão, que no caso é o gênero de imagem Mas afinal, o que é esse tal gênero de imagem? O que é isso? E é o seguinte Isso aqui é muito usado em bonecos, como construir bonecos Porque assim, digamos Tem um boneco do Batman Ele é o que? Ele é um boneco masculino Mas por quê? Porque ele foi baseado na imagem de um homem Então se o Batman é um homem e foi criado um boneco baseado nele Então o boneco é masculino E a mesma coisa é uma boneca Exemplo, a Barbie Que é baseada em uma mulher Então por conta disso, a boneca possui um gênero de imagem feminino Então quando se cria algo que não tem vida O seu gênero é definido com base na sua imagem e inspiração E explicado tudo isso, vamos voltar para os androides criados pelo Gero que são 100% robôs E o primeiro que é o androide número 8 Esse que foi inspirado no monstro Frankenstein E como o Frankenstein também é um monstro masculino, o androide 8 também é E seguindo, o próximo é o androide 16 E esse que foi inspirado na imagem do filho, Dr. MacGero Que no caso se chamava de Gevo E como o Gevo era homem, 16 também é E agora chegamos nele, ou na verdade, nela Que no caso é androide 19 E por que a androide? Porque é o seguinte O seu gênero de imagem foi inspirado em uma boneca E essa boneca consequentemente foi inspirada em uma mulher Então por conta disso, seu gênero é feminino Então nesse caso, 19 era mulher o tempo todo Olha só que loucura Mas não para por aí Porque tem mais loucura ainda Que é o seguinte Os fãs criaram uma teoria muito doida Baseada no filme Dragon Ball Super Hero E a teoria é a seguinte No filme foi revelado que o Dr. Gero teve dois filhos Um deles é o Gevo Que conhecemos Que serve de base para criar um androide 16 E o seu segundo filho é um completo mistério Não temos só foto, nome ou identidade E a única informação que temos é que ele teve um filho Que no caso é o Dr. Redo Que é neto do Dr. Gero E a partir daí foi criada uma teoria De que o 19 foi criado Baseado no segundo filho do Gero No caso, o pai do Redo Porque são parecidos Olha só como são parecidos Então tipo, a teoria basicamente é essa E tipo assim Essa teoria eu acho quase impossível Não duvido Porque é Dragon Ball Super E do Super se espera qualquer coisa Mas acho muito difícil isso acontecer Tá ligado? Isso é só uma viagem mesmo Mas enfim, quem sabe né? E comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa teoria Acha que é possível ou é loucura? Comente aqui embaixo Mas enfim A sua história de origem oficial realmente é essa Ele foi baseado em uma boneca Criado pelo Gero como seu assistente E basicamente isso Mas agora vamos falar sobre o seu poder O quão forte é o Android 19 E segundo o Dr. Mike Gero Ele observou o Goku a lutar contra Piccolo, Hadji, Vegeta e Nappa E com base nessas lutas Ele calculou o poder máximo que o Goku poderia alcançar Com base em seu limite corporal Entretanto, ele não levou em conta Que o Goku tinha o Zenkai e também tinha o Super Saiyajin Então por conta disso Ele só calculou o Goku com o poder da saga Saiyajin Não na Mikuzei E naquele momento o Goku tinha um poder de 8 mil Ou melhor Mais de 8 mil Então é um poder bem baixo Para fazer um cálculo sobre ele E o Gero fala que o Goku não ficaria tão forte Devido a sua idade Então se formos levar em conta Que ele calculou ali 8 mil de poderes de luta Mais o Kaioken de 4 vezes Que deu 32 mil, não é isso? Então seja, é um poder muito baixo Então se eu fizer uma análise mais Coerente, entre aspas Com o poder do Goku que foi analisado no momento Que é de 8 mil Mais o Kaioken dá para 32 mil Esse poder analisado então 19 teriam poder aproximadamente 100 mil, 150 mil, algo assim, tá ligado? Bem baixo realmente Mas sabemos muito bem que não é bem assim Até porque os androids são muito fortes E por sinal eu fiz um vídeo sobre esse assunto No qual eu falei Que o poder dos androids não fazem o menor sentido Mas na moral Que se dane a coerência Vou analisar o que eu vi O que eu vi foi o seguinte O 19 supera a forma base do Goku e Vegeta E perde para o Super Saiyan dos dois Basicamente isso E o motivo é simples Para conseguir derrotar o 19 Tanto Goku e Vegeta precisaram usar o Super Saiyan Então nesse caso A forma base não daria conta E o 19 levou uma surra Para um Goku Super Saiyan Cansado, nerfado Com a doença do coração Perdeu para ele Só pensou porque ficou muito pior E o outro caso foi o Vegeta Que o massacrou sem pena Rapidamente E pronto, fim de luta Então com base no que eu vi Parece que o 19 Supera a forma base do Goku e Vegeta E perde para o Super Saiyan É o que deu a entender pelo menos Mas então Sobre o androids 19 Isso aqui é tudo Que eu pude reunir de informações sobre ele Na verdade agora Sobre ela Mas enfim O que eu pude achar de informação Basicamente é isso É porque ele ou ela Aparece bem pouco em Dragon Ball Mas é praticamente isso E você, o que achou do vídeo Comente aqui embaixo A sua opinião E lembrando aqui no canal São vídeos todos os dias Sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima Saiyajins Valeu, falou Fui!